Você tá achando um passe de batalha talento a beça pra encher, mano? Acho. Caralho, mano, não sai de cator... Ai, joguei uma partida, agora ficou praticamente parado no mesmo lugar, mano. Caralho, tá muito cedo isso, mano. Nós estamos catorze ainda, cara. Nem fudendo vou chegar nos cem. Irá arcar todas as despesas que... Seu recomendação é o meu governador. As famílias não precisam dos barcos. Não quero acertar a cem. Não quero acertar a cem. Não quero acertar a cem. Não quero acertar o acertamento. Não quero acertar a cem. O que é isso? 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 Ficou baixo, tem alguém de sensor? Eu tô. 48 metros, lá na frente. Não somos os primeiros a passar por aqui. Cuidado com o navio, hein? Aqui, 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 ó, passando aberto aqui, ó. Tá lá atrás. Tirei o azul do cara aqui. Tem um cara aí perto de tu, eu acho que ele. Pegou? Falei, morreu. Tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Hum, já era. Atrás, o amigo dele tá... Ai, cara, chegou outro time, puta que pariu. Tá aí contigo aí, seu amigo dele aí. Vou ligar. Tá aqui comigo. Peguei ele aqui. Ah, cara, é que susto, mano. Ó, Asker, tem um carro onde lá... tu morreu, cara. Eu dou malha agora, hein. Ah, não treta aí, pô. Não, pô, só faltava um, já pegamos... Tem mais um aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Pra cá, ó. Definindo o ponto de encontro. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Tá aqui. Tá aqui. Aquele aqui, ó. Tá aqui atrás de mim, deles. Peguei. Cara, eu preciso de peça. Eu me abaixei na hora que ele pulou, mano. Ele nem entendeu nada. Pô, pegaram mais armas. Filha da putz. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Tá aqui, ó. As armas aqui. Peguei. Peguei verde. Peguei verde. Peguei verde. Peguei verde. Peguei verde. Peguei verde. Tá perto direito. Tem. Tá pegando algumas coisas aqui, ó. Mas tu loote aqui, Wesley. Eu marquei tua internailão aí, porra. Os caras tão aqui dentro. 38 metros, tá afastado. 11 metros. Tá aí pra frente. Ah, tá em cima da gente. Não, tô raro. Tá em cima da gente. Tá aqui, tá aqui atrás, tá aqui atrás, deles. Tá aqui embaixo. embaixo. E aqui. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Tá aqui embaixo, né? Ou é em cima. Ele tá no túnel? Tá debaixo da gente, mano. Sabe se... Aliás, sabe se é embaixo ou em cima. A direção aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Viu? Tá em cima. Tá em cima. Tem dois. Tem dois. Um amigo dele acabou de cair. O narrador acabou de cair, pô. ó lá, tá atirando em alguém. Pare de correr! Peguei Peguei também Peguei o dois O amigo dele tá pra cá A caixa tá ali, o amigo dele tava lá A caixa lá Entrando na O Cadê, cadê, cadê Aqui ó Ele vai lá na caixa Tirei placa Não, para de atirar, já era Ué, acho que ele tá muito exposto, hein Derrubei Derrubei Eu derrubei um Tem outro lá Vai ressar Tá de sniping Não, mas não adianta atirar não Já ressou Olha a torre Meu bem, um cara lá dentro Tem um na torre, né Tá embaixo, tá embaixo Tirei o azul da torre Tem um cara embaixo? Tava aqui Tem, tem, tem Embaí da gente aqui Vem pra cá hoje Calmei Ele tá ali perto da caixa Ó, tem aqui ó Na caixa aqui também Aham Vamos pegar esse cara Na caixa aqui Tá sozinho aqui Nesses divididos Aqui, o Ashe Aqui, o primeiro Calmei, calmei Calmei, calmei A gente vai pular aí Vamos pegar esse cara aí Passa a placa e vambora Pular de paraquedas Vai, vai Prontos? Bora Vai, vai, vai Um, dois, três Ele tá ali Ele tá ali Ai, cara Tô meio de trás Trás-me Ele se agrupou Se agrupou Ele voltou Era pra cá O ping-viz Uhum A gente vai pra frente, hein Não, era Derrubei Derrubei, derrubei É, eu vi a caixa sumindo Na hora que falou Opa, tem um aí dentro O Ashe Cuidado, hein Pingou aí Ele tá no terceiro andar Ah, tem um ataque Tem gente aqui Embaixo de mim Embaixo de mim Tem um só Acabou a munição Ó, lá no ping azul mesmo Exato O amigo dele tá mirando pra gente aí Vem pra esquerda Esquerda, esquerda Isso aí Tava exatamente no ping azul Sabe morrer Sabe morrer aqui Isso, boa Aqui, aqui, aqui Ó Peguei Arco do Rambo Tem um ok Arco do Rambo Aí, tomei Tomei do arco do Rambo Arco, 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 arco Mete pelo som Arco, 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 arco Arco, 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 arco... Ah lá 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 da esquerda E ai, tem os dois lados Ah, não monte limited blossom Fora o time completo, puxei, 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 e vejo quantos foram, três vezes, sete, sete você, dois eu, e um, e um asko.